Música Mais um movimento de forró O que a gente vai fazer agora? Mais um giro junto pela escada Mutei essa escada Fez esse giro junto Fez um giro divertido na gama Diferente, na verdade, não é divertido Como é que a gente faz isso? Queria coisa, essa escada Foi para trás, abriu E voltou para a gama Segunda coisa A gente faz um giro junto, a gente faz dois passos No terceiro a gente já começa o giro aberto Então a gente faz Um, dois E agora, braço direito na gama Sobe o esquerdo Para a gente conseguir Tirar a gama Então de novo Fez base Fez sacada Entrou no giro junto Fez o giro assim Acabou Ok? Música 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 já viu, a gente para dando aqui, troca o peso, um, dois, três, uma escova, um, dois, três, outra escova, e aqui, perna direita entra na carna da dama, a gente desce fazendo o que eu falei, na volta, volta em onda, desce de novo, volta normal, faz com o recorte e acaba, então de novo, tirou de lá, escova, desceu, voltou em onda, desceu, voltou e acabou, ok? Mais um movimento de polé, que a gente vai fazer, a gente vai fazer o escova, vai fazer o escova, é, a gente vai fazer o escova, mais um movimento de polé, o escova, da base, volta na aula passada, fez esse, fez o recorte, e aqui, saca a caneta, leva a palavra, e volta, como é que a gente faz isso, fez a base, igualzinho, fez esse, fez o recorte, e sai, agora, na hora que a gente for para a direita, a gente vai para a direita, atirando um pouco, então, o quadro cabelo passa um pouco, e a esquerda, agora, vai tirar a carna da dama, só que, novamente, o que faz a carna da dama sair, é a condução dela, aí, atrás, mais uma tensão, para que a gente encosta da carna dela, O resto é exatamente o que eu faço com a matura, então, tem que base, e exerce, e exerce, tem que dançar a cara, tem que voar a dama, voltou, e acabou, ok? E aí E aí E aí E aí